Começou mais um vídeo, é, já começou assim mesmo O carro entra ali, tá o trampo da desgrama mesmo Cheguei aqui na casa, não tem wi-fi, não tem comida Tem comida assim, mas não tem wi-fi, já chegou pegando o cara A bordagem de odina, a bordagem de odina Aqui é a CB, tira a croma daqui Filha da mãe Vou filmar assim que é meu amigo, tem que filmar mesmo que a família dá pra ir Tem nada não, quem tem é você Eu também não tenho não, porra Você tá ganhando por quê? Quem é que tá assistindo? Você é vagabundo viu rapaz, você que tá assistindo Eu não Tá seguindo o saco? Tá seguindo o saco? Tá seguindo o saco? Tá seguindo o saco? Se não seguir eu mato ele viu Tá sem fôlego, tá sem fôlego Siga o saco seu sacado O cara me deu bem, primeiro do ano Aí ele deixou né, eu falei mano tu é gay, deixa eu te beijar né Ai o que é que tá acontecendo aí Esse cara quer invadir com ônibus ali ó Mas a árvore tá atrapalhando Passou, passou Passou, passou Você vai pra lá, vai, bora, vai pra lá Bora E aqui é os curiosos aqui, o de plantão O Julhão O Marcelão e o Eric Passou, já foi pai A gente vai fazer nosso trabalho aqui já viu Então bora tirar esse carro daqui Certo? Porque a gente tem que garantir nossa moradia aqui Porque a gente vai morar aqui agora velho Agora você quer que eu tire o carro daqui Por que você não tira? Porque eu não aguento, eu sou pequena né Você acha que eu vou aguentar esse carro aí? Eu vou sentar pra você me levar junto com o carro Pera aí que eu vi o peso Deixa eu medir o peso Rapaz Pesinho desse Como é que a gente vai morar aqui? A gente tem que trabalhar Vai sentar Pode sentar? Pode Vou sentar viu Vai conseguir ir comigo aqui? Rapaz Se não der Bora velho, você é forte Bora velho Tá puxando o carro? Poxa Carro pesado da peste Rapaz Pessoal, então a demora da peste pra gravar com você Lorde? Eu tenho que trocar de personagem Vai te lascar Essa demora aqui ó E aí pessoal, já se decidiram? A pegada diferenciária que eu tô apaixonada Aí ele passa Mas ele não vai falar nada Olha ele ali, olha ele Oxe, ele é o mesmo? Tipo assim aí Por que você tá sobrindo? Como assim ele ali? Oxe, ele é o meu É o meu É o meu É o meu Aí você vai também dar uma transição Meu ex Oxe, ele morro É, pronto Aí no final ele fala Pronto Pronto Vídeo decidido Pronto Agora vai gravar Pronto, certo E aí, faz o que agora? De nada Só de mostrar a cara de vocês já é Já é louco Mas aqui você não tá na mansão Então não tem nada a ver o rio Mas Leila mandou pegar mais de dois Não, quem é Leila? Eu não sei Quem é Leila? Rapaz, eu tô por fora Sei lá Mas eu vou mostrar a cara de vocês que é bom Taca a boca cheia? Não Taca a boca 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 E aí Leila Taca a boca E aí Leila? Faz o vídeo Faz com ele aí, faz ao vivo Acabou Acabou Que merda hein? Não vai fazer isso Não vai fazer isso Grave Não tem Vê se não A gente vai gravar o vídeo A próxima a gente vai gravar o vídeo Vai ser dos Capitão Renan Vai ser um vídeo fora É porra Calma 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 Olha a trofa da puta rindo igual satanás Mas a miseria é O mais perigoso é esse vagabundo aqui estamos aqui com os dois belinhantes está o forajido, olha o general aqui pega pinto pegamos esses dois aqui, está no mato trocando, olha aí o que é isso irmão, o que a gente faz a gente faz, tá ligado? fala a verdade, não, nem está não, a gente já está prejudicado o pé de verdade, não, a gente estava jogando um no, pelado um no palado você quer atirar na mão ou no pé, velho? bate no coração, logo, velho no pé ou na mão? não, vamos vestir com a foda não, vamos vestir com a foda não, vamos vestir com a foda não, dá pu! é o pouco meu, Ian, está aí ai, 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 vem cair calma, 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 calma calma, calma, calma esôfago e agora? mais um bonito mais um bonito eu estou aqui no meio desses mato aqui, mas aqui não tem ninguém você pegou esse vídeo ai você pegou esse vídeo ai ahhh cabia safa esse cabia safa esse cabia safa esse aqui, major pegou tua galinha é ele? é ele, major pode matar ele e a família dele epa matou não? eu não eu acertei ele é o major licença, licença licença ai, qual foi ai? eu vou gravando aqui, pai é uma gravação pro interior é, pronto, então vai empatou cruzamento, a gente vai cruzar a imagem aqui ah, tá, eu falo cruzar o outro me pega por trás toma aqui com o major com o major major ladrão de galinha que eu já vi na minha vida homem de respeito nunca mais matei ninguém 2019 2020 só o covid que matou mostra a televisão de homem pra ele ai mostra a televisão de homem o que? nessa época ai homem não assistia televisão não porque era, era era pecado isso e aqui ó, ouvi ouvi rádio epa veste major trincou até então 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 não te liga o major ta querendo pegar o capanga ele me chamou escondido pra mim comer ah rapaz eu quero lhe mostrar o pôr do sol que ta ali ai que pôr do sol lindo rapaz pô esse cara puliu eu fui urinar ah pô paga isso ai rapaz paga isso ai pra não acabar com a minha reputação estamos aqui agora procurando um cenário pra gravar aqui pô aqui é o rastro de lobisônio aqui ó aqui tem um rastro aqui de lobisônio ó lobisônio passou aqui ó passou aqui mesmo ai ele ta aqui armado pra pegar o lobisônio é sim vamo pegar Tom vamo pegar o lobisônio 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 vamo pegar vamo pegar vamo pegar o lobisônio aqui estamos aqui entrando na caatinga oi tu viu essa zoada ai? eu vi tu viu mas eita bala dele porra vai vai quero um tiro aqui eu a zoada e um tiro de baixo de um viarhal um viarhal tamo no meio da caatinga caatinga procurando rastro de paca aqui tem paca como o que rastro de paca tá no seu caminhador de caminha epa epa Olha lá você! Olha o Miraiá! Está vendo aqui o Miraiá? Lá adiante tem mais de que... Rapaz! Olha o que é milho, senhor! Isso aqui tudo é milho, velho! É muito milho com uma porra aqui! Lame-lame que é milho, ó! Me ajuda para ele gravar para a gente aqui, segurar o celular para gravar? Sim! Uhum! Vamos estar gravando aqui um clipe de Tchutchucão! Sim, eu vou botar para gravar aqui! Rapaz, o lugar aqui... Aqui é interior mesmo, rapaz! Aqui, né? Olha o... Vamos aí! Estou filmando para vocês, a culpa é tudo aí, rapaz! Isso aqui é amendoim, ó! Ó, não pode pisar no pé de amendoim! Olha o amendoim! Olha o amendoim! Onde é que não pisa aqui? Onde é amendoim, é, mano? Aqui é o amendoim! Aqui é a dona do Cichu, aqui! Não pode pisar na plantação dela, que é amendoim! Ela falou que é para pisar no amendoim! Ah, para pisar no amendoim? É! Vai ser amendoim torrado, pisado! Amendoim pisado! Estamos invadindo aqui no Beto Mato! Eu já assisti cada filme de terror! É que tem esses mijarão! Oi! Aqueles amendoim bufados do terror de seu filme! Sim! Aquele que plantou, cagando e pediando! A gente veio catar na mão! Olha o som de a gente ver! Tem até mandioca, ué! Mandioca? Mandioca? Mandioca! Olha aqui! Olha! Isso aqui tudo até perder de vista é dela aqui, ó! Está com medo? Até perder de vista! Está com medo, calabão! Isso aqui é dela! Está com medo mesmo! O Major está com medo, Major! O Major está gravando o Mi, né? É porque ele quer gravar no Mi, pô! Vamos, vamos! Olha para a gente pegar essa luz e vamos! Olha lá como é Mi, pô! Eu já sei até o que vocês vão fazer! Vocês vão... Sair de trás do miaral! É melhor sair de trás do miaral! Conta aí a ideia do clipe que a gente vai gravar aqui, ó! Depois tu vai acompanhar no Instagram dele aí! Vem! Vem! Vem que você vai filmar! Cuidado para não precisar na plantação! Tem até boia aqui! Boa lobisomem! Tem boia? Que zoa dessa? É só! Ah! É foico! Foico! Eu peguei no mundo! Galera! O interior é bonito demais! É sedoso! Interior? Interior! Interior, velho! É bonito mesmo! A cidade é bonita, mas também quando você para para ver os lugares do interior, velho! Você é doido! É bonito demais, velho! O cara botar uma rede aí de acordo, velho! Tipo aí! Sem ninguém para lhe incomodar aqui! O negócio de... De vizinho também! Olha o pó do som! Passa a roçadeira, pá! Roça! O dia todo! Sem ninguém para lhe incomodar aqui! Tipo... Morar, morar eu não curto não! Tá ligando? Mas para as passadias... Bate certo! Tá ligando para lá que ainda a gravação do filme nem acabou! Tá ligando para lá! E aí... Tá ligando para lá que ainda a gravação do filme nem acabou! Tchê, filha! Tchê, filha! Tchê, filha! Tchê, filha! Tchê, filha! Tchê, filha! É puta! Como é? É puta! É puta! É puta! Você falou o que, Cacá? Você está bebendo, rapaz! Você está bebendo! Eu não estou entendendo o que é! Eu estou bebendo! 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 Calma! 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 Que é esse tampinha de bica aqui? Conhece! Você conhece? Perigoso! 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 Você está sem... Você está bom demais! Olha o Marcos! Quem que você falou? Boa noite! Boa noite! O que está acontecendo aqui? É! Eu chamei de puta! Porque está olhando para mim, pai! Quem é puta? É estranho! Mas eu! Como é que? Se meu filho diz que você é puta! É puta! Você é puta! Acabou! Acabou! Se meu filho diz que ele é puta! E você é puta! Os dois é puta! Acabou! Se meu filho falou que vocês dois é puto! Os três é puta! E acabou! Mas o que é? Uma hora! Uma hora! Uma hora! Não! Não! Opa! Vocês gostam de tirar a gravação para se aproveitar para bater na cara dos outros? É bem difícil! Não! 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 A gente vai aproveitar para bater disse louco! Opa! Ele é um pai! É! Ele e o Stan朋友 do Calypso! É!